A Polícia Civil de Poços de Caldas implantou esse sistema de plantão digital lá na delegacia e vai funcionar da seguinte maneira, Roseli. Ele funcionará a partir das 16 horas, às 6 da tarde, aos fins de semana e também nos feriados. Roseli, uma equipe da Polícia Civil vai para o local das ocorrências, como acontece normalmente, e uma equipe vai ficar na delegacia. Os escrivões e os delegados vão ficar na delegacia para comandar toda aquela outra parte. E, Roseli, por meio de videoconferências e outros recursos, serão realizadas as oitivas dos envolvidos e dos despachos necessários nesses sistemas informativos. Tá certo. Por enquanto, então, é em Poços de Caldas e depois esse projeto pode se estender para outras cidades. Isso, Roseli. Muito bacana, né? É muito bacana, porque ajuda bastante, né? A gente tem que aproveitar aí as facilidades que a tecnologia traz para todos nós. É isso aí. João Vitor, e a enferma...